Fala pessoal, eu sou o Rodrigo e esse é o meu canal. Mais um vídeo da série, filmes que você deve assistir, conta a história de um motorista de táxi que está cansado de muito trabalho e pouco dinheiro. Ele tem a brilhante ideia de entrar para o exército, pensando que seria mais fácil ganhar dinheiro. Porém, chegando lá, as coisas não eram bem como ele pensava. Este é o exército, onde se aprende a ser soldado, onde há correntes frias que geram seu sangue, mas onde se encontra uma refeição quente para nos aquecer, onde há várias modalidades de prática, do esporte e um sem número de oportunidades para alguém se afirmar. O exército, se você quiser fazer parte dele, basta ligar, nós pagamos a ligação. Recrutas da Pesada Essa é a minha filosofia de vida. Uma engraxada de 100 dólares num par de botas que custa 3. Sim, senhor. Eu acho que nunca estive tão feliz na minha vida. É, é. Toma. Obrigado, né? Obrigado, você. Eu tenho um táxi quente aqui mesmo, hein? Vamos lá, ele mandou... Boneca. É, vamos nessa, senhor. Vamos lá. Oba. Obrigado pela carona, amigo. Espera aí, senhor. Droga. Droga. Pensei que era um cachorro enrolado no seu pescoço. Se isso for uma piada, não continue. Quero que me leve ao aeroporto e que tome muito cuidado com as malas, não as arranhe. Permita-me. Obrigada. Relaxa. Eu não disse para ter cuidado com as malas. Madame, talvez, queira engolir a sua bagagem. Eu estou com pressa. Que dor. Uma distribuição Columbia Pictures Television. Versão brasileira BKS. Bom dia. Aula de linguagem básica. O meu nome é Russell Zinske. E eu vou ser o seu instrutor nessas próximas cinco semanas. Por isso, eu quero que me chamem de Russell. E eu chamarei vocês por seus prénomes, porque, francamente, eu teria um problema muito sério pronunciando alguns de seus sobrenomes. Muito bem, eu sei que estão ansiosos para começar, para começarem a falar a nossa língua. Mas tem umas coisinhas que eu preciso saber primeiro, porque nunca havia feito isso antes. Portanto, quantos de vocês diriam que falam a língua? Razoavelmente bem, mas com alguma dificuldade. Você fala a minha língua? Então, fala um pouquinho. Titicotecalino. Titicotecalino. Nunca experimentei por aqui antes. Tenho certeza que não experimentou uma porção de coisas. Não vou dizer que o exército faça por vocês o que fez por mim. O que eu digo é que a gente recebe exatamente o que oferece. O que você faria se tivesse acabado de entrar para o exército? O exército é a minha única chance. Ah, ficaria amigo dos superiores hierárquicos? Sargento, eu acho que não é boa ideia machar hoje, sabe? É a época das gripes fortes. M, ficaria amigo dos colegas de Pelotão? Está perdidamente apaixonada por mim? Não. Está desesperada. Perdidamente apaixonada por mim, não está? Sim. Eu sabia. C, faria a mesma coisa que os protagonistas deste filme? Sou John Winger do Exército Americano. Vocês são meus prisioneiros. Onde está o M50? A dois soldados levaram para lavar. Encontre a resposta certa em Recrutas da Pesada. A seguir. Tem algum problema? Nenhum problema, Sargento.